Como é que é pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário do Angolano na gringa aqui na Rússia viver a vida viver a vida na gringa bem no vídeo de hoje eu vou estar a entrevistar né possamos assim dizer alguns estudantes angolanos e outros também né dos países esse vídeo vai ver muitas partes vai estar dividido em primeira segunda terceira e assim por diante então não se esqueça de se inscrever no canal se é novo no canal se é a tua primeira vez aqui no meu canal Angolano na gringa Diário do Angolano na gringa não se esqueça de se inscrever e curtir os vídeos se você gostar então é isso aí vamos entrevistar os estudantes estrangeiros aqui na Rússia saber o que que eles pensam como foi a adaptação deles aqui na Rússia o frio os estudos as disciplinas aí tudo bem complicado matemática física química tudo que um quebra-cabeça e tudo mais vamos saber o que que eles pensam a respeito disso então sem mais de longa e vamos para o vídeo e 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 primeiramente por favor te apresente nesse caso né te apresente aqui para câmera quanto tempo estás aqui na rússia o que estás a estudar qual é o seu nome de Andivens é bem primeiramente o João Bernard é o meu nome sou da comência de ano da música daqui daqui e aí já tô aqui há mais de cinco anos na Rússia me informei em tecnologia química na especialidade eleitor química nesse no próximo momento se vai frequentar o menstrual em um curso de purificação em tratamento de água. Olá, olá! Olá! Tudo bem? Obrigado! Estão todos bem. Eu sou Ed Sazanga, eu venho de Luanda, município de Gengombotas, Gengomblach, do Estragonard. Bom, de momento estou a fazer o curso de medicina, terminei agora o quinto ano, começo a sexto daqui a alguns meses, e estou aqui até meio de cinco anos. Certo. Dizem que o curso de medicina é um dos cursos mais difíceis aqui na Rússia, concorda com isso? Concordo, concordo. O curso de medicina para já é um curso difícil em qualquer parte. Não obstante isso, a língua, a cultura, a educação, principalmente o clima, torna o curso de medicina um santo quanto mais desafiador em comparação com outras partes. Mas sim, é difícil o curso de ensino aqui na Rússia. E o que é que acha do método de ensino aqui na Rússia? Bem, comparando com o nosso, é um pouco diferente. Eu acho que é um método eficaz para quem se aplica, porque o método de ensino daqui fazia-se mais em prática e outras em teorias. Então vai depender muito da aplicação dos estudantes. E como é que é ser um estudante estrangeiro aqui na Rússia? Não simplesmente pela universidade, mas o meio, a cultura e tudo mais? Bem, dentro da sala fica um pouco constante de hoje. Porque eu na minha universidade, dentro da classe, fui o único negro, ou sou o único negro. E os russos são um pouco assim meio fechados, não conversam assim tanto. Então aquilo te mata, deixa um pouco desconfortável dentro da sala. Mas com certas adaptações no decorrer do tempo, as coisas vão mudando. E é normal, como eu estudei aqui é muito normal. Muito normal. Poderia explicar de uma maneira detalhada como é que é ser um estudante estrangeiro aqui na Rússia? Bom, como é que é ser um estudante estrangeiro? Bom, normalmente eu acredito que tem duas vertentes. Tem a vertente dos estudantes que vão ficar cá por conta própria e dos estudantes de bolseira. No meu caso, se dizem infelizmente, está aqui por conta própria. Por conta própria, dada a situação que o nosso país teve de 2015, 2016 e em diante, a situação financeira, a econômica, foi um pouco difícil para mim. Foi difícil, porém, isso fez com que eu procurasse outras fontes de rendimento. Bem, tendo em conta que já estás aqui na Rússia há cinco anos, como é que foi a adaptação ao idioma, nesse caso a língua russa? Foi fácil, foi difícil? Primeiramente, esse idioma não é fácil. Segundo, a aplicação ou a adaptação ao idioma foi adquirindo tempo a tempo. Não foi um processo lento, mas foi um processo longo. E, bem, foi mesmo muito difícil aprender a língua russa, muito difícil. E até inclusive hoje, não digo que eu falo bem russa, digo que entendo a língua russa. Eu falo com fluência porque conheço muitas palavras e muitos verbos, dá para formar frases boas. Porque entender a língua russa é entender o que os russos falam. Porque você pode falar uma frase e eles não entendem, mas você falou bem, eles não entendem. Então, é basicamente isso. Como? E qual foi a sua maior dificuldade aqui na Rússia? A minha maior dificuldade... Logo no primeiro dia eu saí de Luanda, eu lembro-me, estava vindo 32 graus, perdão. E cheguei aqui, inverno, pelo menos 12. Então, começou já assim. Não vou dizer que começou mal, mas começou muito frio. A minha dificuldade, primeiro, foi o clima. E, segundo, por um tempo só apenas foi a língua. Essas foram as minhas dificuldades. Porque, apesar do que se diz por aí na Rússia, não é? A questão, são frios e é um país muito fechado. Não, aqui vive-se bem, tem qualidade de vida, não é? E a pessoa que cresce. Mentalmente, fisicamente, socialmente, a pessoa que cresce. Dá para se viver. Certo, certo, certo. Qual é o conselho que você deixa para as pessoas que, talvez, pretendem ficar para a Rússia para estudar tão bem? Qual é o conselho que você tem para eles? Primeiramente, deve-se aplicar a língua. Porque a língua vai ser a abertura de tudo. Se não aprimorar bem o idioma, vai ficar muito difícil em se adaptar, principalmente para quem deseja vir estudar. A língua é um fator essencial aqui. Outras coisas, acostuma-se, porque nós somos seres humanos e nos adaptamos com o clima, com certas coisas. Então, o primordial que eu aconselho mesmo é a adaptação e o aprendizado da língua russa. Bom, o conselho que eu deixo é que não tenham medo. Não tenham medo de ficar para a Rússia, né? Vai ser uma experiência desafiadora, né? Que tu gostas de desafios, que tu gostas de tudo testar, né? Não pode vir para cá. Não tenham medo. Dificuldades adoram sempre na vida, né? E aqui não há uma exceção à regra. Então, é só isso. Não tenham medo, venham para cá. Venham com objetivos, né? Seu objetivo é mesmo estudar, se formar ou trabalhar, sei lá. Venham com objetivos e deixem-se focar nos objetivos, né? E procurem sempre ajuda, né? Vão estar bem, vão estar no bom caminho. Vão me vir para cá. Certo. Não ligam, vai estar titular. Ah, não. Você é muito fio. Vão me vir para cá. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.